Messi, jogadores como o guarda-redes uruguaio Muzelera, outros uruguaios, Diego Lugano, também Gargano. Está na equipa de Messi, mais uma vez, tal como já tinha acontecido em Medellín, o jogador do Benfica, Pablo Aymar. Florent Maludá, na equipa de Neymar, Maludá, também Júlio Batista, Vargas, Medell, Diego Pérez, Álvaro González, aqui o guarda-redes Fernando Muzelera, conseguindo parar uma primeira oportunidade de Neymar. Mascherano, Lionel Messi, aí vai a equipa de Lapunga, o passo é para Lavezzi, tentou um chapéu, tentou surpreender o guarda-redes da equipa de Neymar, que é nada mais, nada menos do que Marco Materazzi. Mas a verdade é que não saiu bem o pontapé ao jogador do Paris Saint-Germain. Sim, mas ali uma boa aceleração, obviamente com muito espaço para poder, sem quase oposição, e depois jogar o jogo pelo jogo, e não existe grande preocupação, praticamente nenhuma preocupação da ordem tática defensiva. E agora o remate de Messi, a bola ainda bate na barra, da baliza, defendida hoje por Marco Materazzi. Sim, Marco está a jogar com a camisola, que diz Júlio César, por isso ali foi uma troca e uma perspectiva de jogo de última hora, com certeza. De Messi está mesmo um guarda-redes, o uruguaio Fernando Muzelera. Messi, o remate de Messi para o golo. E aí está o primeiro, 11 minutos, há pouco não valeu de Osvaldo, mas agora Messi a inaugurar o marcador, e o guarda-redes, entre aspas, Marco Materazzi, ficou a olhar para a bola. Sim, Materazzi vai sentir aqui algumas dificuldades, porque teve só a capacidade de tentar desviar a bola com os olhos, e não foi algo que ele conseguisse. A bola saiu bem, ali, renta ao posto, o Messi, mais uma vez, a mostrar ali as suas capacidades e qualidades em termos de finalização e progressão com a bola, e Materazzi limitou-se a olhar. 11 minutos, está feito o primeiro golo. Para usar a criatividade, e claro que o processo defensivo, pouco ou nada, interessa neste jogo. Abidal, cruzamento e 2-0. Tudo fácil, agora é Daniel Alves a faturar, depois de Messi ter marcado aos 11 minutos, 2 minutos depois, aos 13, aí está o 2-0. Agora Daniel Alves, os jogadores do Barcelona, vão dando cartas, numa equipa que só ataca, praticamente. E aí está, com naturalidade, a fazer o 2-0. Mais uma vez, Aymar, na jogada, o cruzamento é de Abidal. Sim, a facilidade é muita, para poder jogar com certa vontade, e a passividade defensiva também. E ajuda, realmente, a que apareçam com alguma facilidade os golos. Foi o caso deste, do Daniel Alves. E, provavelmente, o jogo terá esta característica básica. Fica ali alguma dúvida, fora de jogo ou não, mas, num jogo deste, realmente isso também não tem. Depois, no aspecto defensivo. Mas, quando se tem jogadores com este talento e com esta capacidade, e agora, de novo, excelente. Messi, só faltou uma finalização melhor, mas, de resto, furou de forma extraordinária ao seu estilo, repare. Sim, muito ao estilo do Messi, esta intervenção. Espetacular. Tirou 4 adversários do caminho, depois falhou na finalização. Com aquela facilidade normal, obviamente, aqui a pressão também, a descontração é muita. E facilita um pouco as coisas, mas, mais uma carta de bola ali. Pode ser agora. E outra defesa de Materazzi. E, na recarga, a bola entra mesmo. Ia dizer bem do Materazzi, esteve bem. Porque, está aqui a revelar-se, quem sabe, um guarda-redes com algum futuro, pelo menos, para os veteranos. Mas, depois, a surgir o terceiro golo ali. Mas, não me parece que tivesse a mínima culpa, já que valiu uma perca de bola na pequena área. E foi impossível, no Materazzi, poder defender a segunda bola. 3-0 para a equipa de Messi. Primeiro golo foi marcado por Messi, precisamente. Depois, Daniel Alves e agora, Pablo Osvaldo. Avançado italiano. Aymar. Messi. Já passou por 2. Atenção, Messi. Agora, com o caminho tapado para o remate. Volta a dar para Aymar. Excelente abertura. Pode ser o 4-0. Aí está. A bola entra na baliza de Marco Materazzi. Messi avisar aos 37 minutos da primeira parte. Este tridente atacante desfaz tudo e todos. Excelente. Messi entende-se muito bem com Pablo Aymar. E, depois, está lá Pablo Osvaldo também para dar uma ajuda. e é com naturalidade que surge mais um golo nesta partida. 37 minutos, 8 para o intervalo. Messi avisar. Sim, e aqui, de novo, terá outras possibilidades, digo eu, para marcar nesta partida. Sim, ainda vai ter possibilidades para isso. Obviamente que o jogo é um jogo, digamos que uma pelada pouco organizada. E Aymar, agora, enquanto que do outro lado vão desperdiçando oportunidades na equipa de Messi, é agora a vez de Pablo Aymar também deixar a sua marca. E aos 41 minutos do primeiro tempo, ampliar para 5-0 uma manita da equipa de Messi à equipa de Neymar. Aymar tem estado em grande nestes jogos de solidariedade. Já assim aconteceu em Medellín. Marcou dois golos. E agora faz também um golo na equipa de Messi. Fazendo o resultado ao intervalo de 5-0. A primeira parte teve 41 minutos. Não chegou aos 45. Com o 5-0 feito por Pablo Aymar. A sensação de gol que conseguiram transmitir foi aquela finalização do Júlio Batista de meia distância. Mas que a bola foi ao posto e depois, aquela falhança do Neymar. Algo mesmo em descompressão, a falhar a grande malidade aos 40 minutos. Um jogo agradável nesse aspecto do divertimento, da mostra das capacidades individuais de alguns jogadores. E, obviamente, acredito que o público vai tanto satisfeito com tantos golos. E com alguma criatividade pelo meio, aqui e ali. Por isso, a satisfação, com certeza, nas bancadas é imensa. E depois, a satisfação de ver tanta estrela. Tanta estrela ao mesmo tempo. Que não é comum em qualquer estado. Há pouco víamos Neymar à conversa, confraternizando com os seus futuros colegas de equipa. Neymar estava a conversar com o Messi, com o Daniel Alves e com o Mascherano. Vai reinando a boa disposição. Nestes momentos que antecedem o início da segunda parte. Já deu para perceber também que Júlio César vai regressar à baliza. Ele que é um guarda-redes, um grande guarda-redes, mas que na primeira parte jogou na frente. Marco Materazzi, antigo central italiano. Já retirado, agora com 39 anos, fez de guarda-redes na equipa de Neymar. Mas, ao que parece, vai tudo voltar à normalidade, se é que se pode falar em normalidade, num jogo com estas características, onde os jogadores aproveitam para relaxar um pouco, para brincar, para fazer um intervalo de mais de 20 minutos, quase 25. Sim, a fraternização aqui é evidente. Os jogadores trocam impressões, estão sempre sorridentes, pouco concentrados, mas perfeitamente normal. Neste tipo de situação, um jogo de solidariedade implica sempre outra perspectiva, outra forma de estar em campo. Terá que ser uma forma de estar muito mais ligeira, muito pouco focada, digamos, naquilo que são os aspectos normais de cada jogo, os aspectos estáticos, e focada, essencialmente, em tirar partido de alguma criatividade, de alguma espontaneidade, e poder fazer coisas algo diferentes daquilo que fazem normalmente, em cada jogo em que participam. Messi e Neymar, que na próxima época serão companheiros de equipa no Barcelona, eles que se defrontaram na final do campeonato. Seria curioso ver a equipa de Neymar também marcar um golo, e aí está ele. Marca a equipa de Neymar. Primeiros instantes da segunda parte, e a equipa de vermelho, de um passe de Daniel Alves, e há pouco tínhamos reparado que numa constituição a que tivemos acesso, víamos Daniel Alves nas duas equipas. A verdade é que Alves jogou na primeira parte na equipa de Messi, e aparece agora na equipa de Neymar. Alves 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 do Messi com alguma velocidade, e como o posicionamento de quase todos os jogadores da equipa de Neymar sempre à frente da linha da bola e muito adiantados, surgiu aqui um contra-ataque com alguma facilidade, e depois Alves é colocar o segundo posto. 6-2, está lá, 6-1, a minimizar aqui um pouco a equipa do Neymar, os estragos da primeira parte, pelo menos a conseguir já reduzir de alguma maneira, e pelo menos... Atenção a Neymar, pode ser o 6-3, Daniel Alves, Neymar o rematista, faltava um golo, a Neymar nem este jogo tinha a mesma graça, o mesmo brilho, se o Internacional Brasileiro não marcasse, e está a 6-3, continua a aparecer 6-2, mas a equipa de Neymar já marcou 3 golos. Neymar ofereceu nitidamente o golo a Daniel Alves, mas este tentou ali temporizar, e depois teve a capacidade de devolver a Neymar, que encostou no segundo posto, e Neymar realmente está aqui a marcar um golo que toda a gente com a certeza está na bancada esperava. Quase cumpridos 10 minutos da segunda parte, e está melhor nesta segunda etapa do jogo, a equipa de Neymar, aí vai ela outra vez, Maludá, remate de Maludá para o golo, 6-4. Não sei se a equipa de Messi está a facilitar um pouco para que a vitória não seja tão dilatada, para que o resultado revele maior equilíbrio, mas a verdade é que a equipa de Neymar está a abrir o livro na segunda parte, e chega ao seu quarto golo. Sim, acho que ficou um pouco envergonhado no intervalo, e entrou um pouco mais decidida a equipa um pouco mais empenhada no próprio jogo, o próprio Daniel a entrar nesta equipe e a dar alguma dinâmica e entrar como extremo. Alexis Sánchez, Messi, o passo é para Bonanotte, pode ser o golo da equipa de Messi, Bonanotte atira para um grande golo. O argentino aqui com um pormenor fantástico a levantar a bola e a aumentar a vantagem da equipa de Messi, golo de Diego Bonanotte. Sim, mais um passo mais um passo de Messi com toda a descontração, com toda a facilidade e depois aqui Bonanotte usar a sua qualidade individual para poder temporizar um pouco na saída do Júlio César e depois com alguma facilidade e descontração a picar a bola e um golo de belo efeito. Guarda-redes titular da seleção do Uruguai, Messi, excelente passe de Alexis para Lavezzi, pode ser o golo, enfrenta Júlio César, golo de Lavezzi. É o oitavo golo da equipa de Messi, também Lavezzi, é bizarro, já tinha marcado aos seis minutos da segunda parte, volta a marcar aos vinte também desta etapa complementar. Sim, mas aqui realmente é um pormenor a excelência do passo do Alexis para o Lavezzi que acelera um pouco, tentou, o Júlio César já estava perfeitamente sentado, ainda conseguiu defender a primeira tentativa, mas depois a bola aparece outra vez nos pés. Ter batido também no braço e o árbitro bem mais perto assinalou grande penalidade e a possibilidade da equipa de Neymar voltar a reduzir. E agora Dani Alves a bater Dani Alves para o golo da equipa de Neymar, é curioso que Daniel Alves já marcou para as duas equipas. Marcou aos treze minutos da primeira parte para a equipa de Messi e agora aos vinte e dois da segunda de penalti faz o golo também da equipa do resto do mundo a equipa capitaneada por Neymar. 8-4 para a equipa de Messi. Agora cada vez mais uns defendem outros atacam fica quase dividido o campo há muito espaço entre os setores e agora aqui um gol fantástico o golo de Neymar de muito longe um chapéu a Fernando Moseleira foi muito provavelmente o golo mais bonito desta partida o golo mais bonito da noite vamos ver quase do meio campo que recebeu de Dani Alves e fez um grande chapéu surpreendendo Fernando Moseleira e reduzindo para a sua equipa e fundamentalmente pela capacidade que teve e a perceção do posicionamento do Moseleira e de Primeira ali que foi uma das grandes figuras desta partida de solidariedade já estará recolhido a Lionel Messi outra grande figura dois jogadores que vão estar lado a lado na mesma equipa serão companheiros no Barcelona na próxima temporada da nossa parte é tudo um abraço uma boa noite continuação